Negacionismo Em frente A CIDCE Em frente A bacteria e vacina Global não existe itar A vacina patch A vacina coroná A vacina Olá OTC é Universe A vacina A vacina OTC é uma Mencer Está na casa É só uma gripezinha. Em um mundo compartilhado sob ameaça, as restrições e mudanças no comportamento não eram apenas orientações, mas sim questões de sobrevivência. Enquanto um vírus infectava milhares de pessoas, outro tão letal minimizava a gravidade da situação. A gente tinha alguns embates ideológicos, mas fora isso a gente tinha uma relação bastante tranquila. Essa relação, ela deu uma piorada, mas não em relação aos discursos dele. Deu uma piorada pela minha preocupação em relação a ele, né? Porque ele acreditou naquele primeiro momento que era apenas uma gripe e isso me deixava muito nervoso, porque ele não estava se cuidando, ele saía sem máscara, não higienizava as mãos. O fato de eu comprar álcool gel já causava uma briga, né? Porque ele acreditava muito naquele discurso inicial, que era apenas uma gripe e que o melhor seria, se todo mundo pegasse logo, a gente iria passar por isso mais rápido. O termo negacionismo sugere uma negação da ciência, como se tivesse uma parte que é científica e uma parte que é anticientífica. Mas, na verdade, quando a gente observa o fenômeno, existe uma disputa sobre a cientificidade das posições, né? Tudo que a política toca, ela termina dividindo os campos políticos, fazendo com que, se um lado toma determinada posição, eu automaticamente tomo a posição antagônica. E o avanço da polarização política, ela vai contaminando campos que tradicionalmente não seriam polarizados. Meu pai era biólogo, meu pai tinha uma formação universitária, era uma pessoa que, às vezes, não tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento de biologia. Entrou no segundo ano de pandemia, e por mais que isso já fosse comprovado por entidades do mundo inteiro, a própria Organização Mundial da Saúde, que esse remédio não funciona, ele foi na saúde. Isso até gerou bastante desconforto, da gente gerar uma situação porque a gente tinha uma empresa, né? E isso acontecia que a gente brigava muito, porque ele compartilhava muito disso com os colaboradores, e eu tinha muito embate que eu não queria que fizesse, sabe? Eu não queria que compartilhasse para qualquer outra pessoa, porque era um discurso falso e um discurso mentiroso, né? Esse discurso negacionista, ou de uma espécie de ciência alternativa, ele se disseminou por meio dos canais políticos, né? Isso não foi um fenômeno, digamos assim, espontâneo da sociedade, ele foi um fenômeno político organizado, e ele se disseminou por meio dessas redes de mobilização política, que estão falando sobretudo de mídia social e aplicativos de mensagem. Elas se disseminam por meio de uma base militante, que está assustada, que está convencida dessa visão de mundo, e que recebe o que uma máquina de propaganda produz, e fica reencaminhando continuamente por meio de aplicativo de mensagem e mídia social. O pai ele fez parte desse grupo de pessoas, e foi coaptado por esse discurso negacionista, de cunho fascista, e as redes sociais fortaleceram isso. Toda a construção informativa dele era por meio do WhatsApp. Então, apertando de uma maneira frenética o botão de compartilhar, isso está inundando o ecossistema midiático com informação de baixa qualidade, informação distorcida, informação que, no limite, sem nenhum exagero, mata. Eu liguei para minha mãe, que ele estava com uma tosse muito carregada, que já estava muito sério, e daí a gente até fez uma discussão, né? Daí ele, não, porque eu fico inventando essa história de Covid, mas eu só estou com uma tosse, eu vou melhorar, porque tu já está exagerando, isso é exagero. E daí ele foi, já imediatamente, para a emergência. A imediatina, ele meio que ocultou muito os sintomas, então, quando ele foi hospitalizado, ele já estava com uma fase muito avançada da doença. Estava com praticamente 75% do pulmão comprometido, assim. E foi muito rápido, assim, ele já foi intubado, e em dois, três dias ele teve uma leve melhora, e depois, assim, a saúde foi, assim, de madeira baixa, até o ponto dele falecer. Um dia muito por telemedicina, porque eram muitos pacientes, e eles precisavam conversar com o médico, e quando eu ouvia o paciente, eu falava, pelo amor de Deus, vai imediatamente para o hospital. O paciente já estava em insuficiência respiratória, negando, achando que ele ia melhorar, que era só naquele momento, que ele tinha acordado ruim naquele dia, mas daqui a pouco ia melhorar. Então, assim, uma dificuldade muito grande. E depois, quando a pessoa via tudo o que ele passava, e tem vários que não conseguiram ver, porque, infelizmente, faleceram nessa situação, muitos se arrependem de não ter valorizado aquilo antes. É uma sensação muito ruim, inclusive, para quem fica, né? Para a família. É uma coisa meio líquida, a gente culpar as pessoas que reproduzem esse discurso, mas, ao mesmo tempo, elas também são vítimas desse discurso, né? Se eu tiver que culpar alguém, eu vou culpar é o governo, né? Que utilizou esse discurso como política de Estado, né? Mas as pessoas, elas são, em grande parte, vítimas desse discurso. Seja por paixões, ideologias ou até mesmo a inocência, o negacionismo se propagou na sociedade. Um vírus invisível que custou a vida de milhares de pessoas. Esse período de obscurantismo tem sido um dos maiores desafios da atualidade. Apesar de muito se debater, as pessoas continuam sendo enganadas por discursos negacionistas, disseminados principalmente na internet e por figuras relevantes, como autoridades políticas. Porém, esse fenômeno social surgiu antes mesmo da criação da web. Fatos históricos, como a revolta da vacina, a negação do holocausto e a propaganda enganosa de cigarros, correspondem ao que hoje se vive diante da pandemia. As chamadas notícias falsas contribuem para a ascensão do negacionismo, mas não é o único fator. A distorção da realidade também tem sido frequentemente usada. A mentira, ela existe, ela é de longe a coisa mais preocupante, mas ela não é o fenômeno mais frequente. O que a gente tem visto é distorção, fatos tirados de contexto, fatos que são exagerados, fatos em que eu tenho uma manchete, eu tenho um texto que tem um desacordo. Esses fenômenos de distorção, para ajustar os fatos à realidade de uma visão de mundo forte, de uma ideologia muito marcada, de uma narrativa política muito marcada, esse fenômeno de distorção é muito, muito, muito mais frequente do que a mentira propriamente dita. A gente olha para esse fenômeno das chamadas fake news, O grosso disso é basicamente um esforço das máquinas de propaganda dos dois campos políticos de traduzir os fatos do dia nas visões de mundo corrente desses dois campos. Nós vimos desde o início da pandemia a população recebendo uma quantidade enorme de informações através dos aplicativos de redes sociais, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube. E essa onda enorme de desinformação, a gente sabe que tem uma enorme capilaridade, chega com uma linguagem muito simples, muito palatável para as pessoas. A viralização de conteúdos é uma característica das plataformas. Desinformação, ela não é disseminada porque ela é fake. Ela é disseminada porque ela é sensacionalista. Então, aquilo que mexe com sobrevivência, aquilo que mexe com as paixões mesmo, com as convicções, as crenças de cada um. Ele não criava as notícias falsas, mas, ao mesmo tempo, sabia que ele estava compartilhando para o grupo de contatos do WhatsApp. É muito triste, chega a ser tocante, porque isso faz vítimas, entende? É uma coisa, assim, muito séria, porque... A gente que acreditou nessas histórias morreu. Então, é uma coisa muito grave. O meu pai, assim, como muitas pessoas, ele só é vítima de um discurso, né? Diante de tantas pessoas que morreram por conta da desinformação, vários profissionais de diferentes áreas transformaram seus conhecimentos em ferramentas de combate ao discurso negacionista. Entre tubos de ensaio, recipientes e componentes químicos, até mesmo os cientistas, que antes já lidavam com agentes infecciosos, passaram a combater o vírus da desinformação. E a situação se impôs, e como cientista, eu me senti na obrigação de procurar dar uma contribuição para a sociedade, principalmente nessa parte extremamente importante, que é o esclarecimento da sociedade com relação aos aspectos da ciência. Nós vimos, desde o início da pandemia, a sociedade brasileira ser tomada completamente de assalto por uma onda enorme de desinformação, de fake news, de notícias que a gente considera notícias assassinas. A população recebeu uma quantidade enorme de informação, e um excesso de informação não necessariamente é bom. A população foi submetida àquilo que a Organização Mundial da Saúde chama de infodemia, um excesso de informação. De um lado, informações corretas, informações baseadas na ciência, mas, de outro lado, uma onda enorme de desinformação, de informações incorretas, não baseadas na ciência, de mentiras, de fake news. Nós passamos a viver uma onda, uma queda de braço entre ciência de um lado e pseudociência do outro lado. E no meio dessa queda de braço estava a população brasileira, que não sabia em quem acreditar. Se acreditava no cientista, no jornalista científico, no divulgador científico, naquelas pessoas que estavam divulgando e defendendo a ciência, ou se acreditava nas pessoas, naqueles grupos, que estavam disseminando desinformação, disseminando fake news. Em meio ao bombardeamento de informações, a arma de guerra, que antes era usada para reverberar em verdades, ganhou uma nova finalidade. Então eu criei um perfil no Instagram, criei um perfil no Twitter. Então eu comecei a estudar, a ler muito, para tirar as minhas dúvidas e também para esclarecer as dúvidas de meus familiares, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos amigos, das minhas filhas. E aí comecei a produzir alguns conteúdos que eu fui divulgando nos aplicativos de redes sociais. Alguns dos vídeos que eu produzi lá no início, para minha surpresa, eles viralizaram, que é o termo que é usado. Viralizaram. E aí eu comecei a receber contatos de jornalistas, várias entrevistas. Isso aí acabou culminando numa onda enorme de entrevistas durante a pandemia, de lives, de matérias para rádio, jornal, televisão. Foram mais de 600 atividades. Se eu estou fazendo alguma ação no sentido de, baseado na ciência, baseado nas verdades, e ser transparente, tem coisas que nós não temos uma resposta ainda. Então eu acho que essa ação da informação, primeiro que eu me vejo na obrigação, pelo fato de ter acesso à informação correta, ter acesso à vivência do que a gente está vivenciando, e principalmente ter facilidade na comunicação. Então eu vejo isso quase que uma obrigação de eu fazer minha parte. Foi nesse e em tantos outros espaços espalhados pelo Brasil e pelo mundo, utilizando ferramentas da notícia, que a imprensa e a ciência uniram forças para explicar para a população sobre a pandemia de covid-19 e lutar contra o vírus da desinformação. A gente percebeu que as mensagens relacionadas à pandemia, elas ocupam uma grande parcela do total de mensagens checadas. Ninguém sabia a dimensão que isso ia tomar, só que aí a proporção foi aumentando de uma forma que eu não vi desde quando eu comecei a trabalhar no Sotofê, que eu nunca vi acontecer algo igual. Assim, é um fenômeno incrível, porque elas tomaram grande parte do trabalho de checagem, então a gente desenvolveu uma relação muito boa com uma grande contribuição dos cientistas que se dispuseram, gente muitíssimo qualificada, que se dispôs a entregar um pouco do seu tempo que já é absurdamente ocupado por conta da pandemia para esclarecer informações relacionadas a essa questão. Tem que ter um critério, tem que ter um método. Então, para você provar, você tem que ir buscar pessoas que entendam naquele assunto. Quando começou a acontecer no Brasil, aí virou um sinal. Em vez de superdimensionar, começou a ser sempre no sentido de minimizar. Não, não é tão grave, as coisas não são assim. E depois, sempre no sentido de negar. Se a ciência falava, se as autoridades sanitárias falavam, bom, pessoal, vamos seguir o distanciamento social. Aí, as mensagens falsas eram contra o distanciamento social. Sempre no sentido de ir contra a ciência, contra a academia, contra a imprensa, sempre no sentido de dizer que existe uma conspiração mundial para atingir determinados objetivos absolutamente obscuros. Então, ruídos na comunicação sempre existiram e vão sempre existir. Só que esses aparatos tecnológicos superdimensionam o alcance das coisas. Onde a mentira tenta se passar pela verdade e os fatos são distorcidos da realidade, como saber em que acreditar? Como confiar nas informações que recebemos e compartilhá-la sem medo? A resposta está na educação e senso crítico. O que é importante a gente pensar a respeito é formar nas pessoas, nos cidadãos, uma consciência sobre o papel que elas desempenham nesse processo. Porque se você adquirir o hábito de sempre checar o que você vai passar para frente, mesmo que isso esteja de acordo com o que você pensa, então, isso vai diminuir bastante a chance de você passar para alguém que confia em você uma informação que não é verdadeira. Se as pessoas se conscientizarem disso, isso facilitaria bastante. É muito fácil a gente dizer ah, mas o algoritmo, mas as plataformas, mas a gente tem alternativa, essa alternativa é esse senso crítico. O estudante, o aluno da escola, quando ele inicia a vida escolar, ele já está muitas vezes usando internet, usando computador, ele faz uso disso em paralelo, inclusive, com o seu crescimento ao longo da formação estudantil, então vai fazendo uso dessas plataformas. Então, é desde a base mesmo, desde a educação em casa, desde a educação na escola, para que talvez as próximas gerações possam já crescer mais bem formadas e mais preparadas para viver nesse ambiente que a gente está tentando entender e consertar e regrar de certa forma para conseguir viver melhor. A sala de aula é uma ferramenta de educação, consciência e transformação, já que faz parte desde os primeiros sinais de socialização do ser humano. Por isso, é tão importante que todos analisem o que recebem e o que compartilham usando sempre o senso crítico. Foi pensando na educação midiática que Thais Seibit participou diretamente de pesquisas sobre fact-checking e tem contribuído para a formação de profissionais com este perfil. O fact-checking mostra todo o processo que o repórter fez para chegar àquela conclusão com links, por meio de hiperlinks, como a gente tem a plataforma online, a gente consegue oferecer a íntegra dos dados, dos documentos, sinalizar para o leitor que estamos chegando a essa conclusão com base nesses dados. Então, se alguém quiser questionar o trabalho, é possível questionar pelo próprio trabalho. A checagem é feita pelo próprio leitor se ele assim quiser. Então, é um processo de transparência que legitima o trabalho de fact-checking. Participou de alguns programas com o Projeto Comprova, com a Agência Lupa, quanto mais puder compreender e aprender com as práticas dos jornalistas para trazer isso, tanto para a compreensão de pesquisa quanto para a sala de aula através de cursos, palestras. Então, a gente, procura, na verdade, trazer os conhecimentos da pesquisa, do mercado, cruzar esses dois mundos e disseminar o conhecimento sobre a checagem de fatos entre estudantes de jornalismo, jornalistas e também profissionais de outras áreas. O jornalismo é essencial para a democracia. O jornalismo é essencial para uma sociedade bem informada. Na batalha da verdade contra a mentira, os guerreiros são eles, profissionais e pessoas comuns que dispuseram do seu tempo, empenho e amor pela área de atuação para lutar na linha de frente contra o negacionismo. seja por meio da tela de um celular, um computador, uma lousa de escola, no centro de um laboratório e até mesmo em um hospital, eles fizeram a diferença e salvaram vidas. Ser jornalista hoje é muito necessário, ter jornalistas hoje fazendo esse combate à desinformação com todas as dificuldades que tem é muito necessário. A gente está vivendo um ambiente de insegurança para a prática jornalística e isso é muito grave. Isso é muito preocupante porque não é preocupante para os jornalistas, é preocupante para a democracia. Não tem como a gente ter uma sociedade democrática bem informada sem jornalismo, livre e com condições de trabalhar. A gente está vendo aí infelizmente no Brasil está acontecendo muito isso, ataques a jornalistas. É um assunto muito sério porque um país onde a imprensa não é livre para trabalhar, você está muito mais perto da ditadura. A imprensa é extremamente importante para a circulação do pensamento, para a circulação da informação. A ciência salva, a ciência liberta, a ciência salva do negacionismo, do obscurantismo e que não há um mundo seguro sem ciência. Não há mundo seguro sem ciência. Então a população precisa entender definitivamente isso. Mas essa mensagem a gente precisa aprender a passar para a sociedade. Se o meu depoimento salvar uma vida, eu já estou muito feliz. Eu fico pensando também, quem sabe, se o meu pai tivesse visto um depoimento de alguém antes, ele tivesse um pouco de reflexão sobre esse posicionamento, ele poderia estar salvo hoje. Que a forma, a única forma que eu tenho hoje de ter esperança que as pessoas vão ver aquilo, vão pensar, se conscientizar. esperança, a mesma de quem empenha os seus esforços para promover consciência na sociedade. Uma sociedade que em passos curtos e em ritmos lentos aprende que opiniões e fatos podem sim viver em harmonia. Música Música Amém. Amém.